Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês água sanitária. Nós vamos fazer 5 litros de água sanitária, uma receita da Vivi Pedro. Já peço a vocês uma chuva de like, tá? Comentem aqui, compartilhem esse vídeo já, porque esse vídeo é ótimo. Então, se vocês gostam das minhas receitas, eu já peço logo no começo uma chuva de like para o nosso vídeo e vamos lá. Nós temos aqui 4 litros de água, nós vamos precisar de uma colher de bicarbonato, uma colher de bórax e uma colher de barrilha. Como eu não tenho o bórax e nem a barrilha, vou colocar só o bicarbonato e vou colocar uma colher de sopa de sal. Vou colocar também uma colher de soda líquida. Se não tiver soda líquida, pode pôr soda em escamas. E vou pôr também 1 litro de cloro ou candida, tá bom? Então, bora lá fazer mistura. Bom pessoal, eu já estou começando aqui colocando o bicarbonato. Vai mexendo bem cada vez que vocês forem adicionando alguma coisa. É rapidinho essa água sanitária, tá? Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de sal. O sal serve para conservar e serve para potencializar também, tá bom? Agora eu vou colocar 1 litro de candida. aqui, tá? Eu não tô usando cloro, eu tô usando candida já mesmo, tá? Pra totalizar 5 litros de água sanitária pra gente, tá? Bom pessoal, agora eu tô colocando aqui uma colher de soda líquida. Bom pessoal, a água sanitária em si, pra usar, pra fazer outras receitas, tá pronta. Agora, se vocês quiserem pra lavar roupa, pra lavar banheiro, essas coisas, coisas, a Vivi colocou, e eu também vou colocar, 200 ml de base glicerinada de óleo. Se você não tiver de óleo, vocês colocam 200 ml de detergente, ou então pode colocar aquela base glicerinada sem óleo, sem soda, que já tem aqui no canal, tá bom? Então, vou colocar essa base aqui, vou mexer bem, e ela está pronta pra lavar roupa, pra lavar banheiro, pra tudo que vocês quiserem, tá bom? Então, essa é a nossa água sanitária, que dá pra vocês fazerem tudo com ela, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo chegue a mil visualizações, porque o combinado foi que eu ia postar só em quarta-feira, mas sempre que o vídeo chegar a mil visualizações, eu vou tentar soltar outro pra vocês, tá? Então, vamos dando joinha, vamos compartilhando, vamos comentando, e quem é novo no canal, gente, por favor, se inscrevam, tá? Pra ajudar a gente a crescer mais e mais, e trazer mais receitas maravilhosas pra vocês, tá bom? Então, eu espero que façam, que gostem, vou esperar até amanhã, pra ver como é que ela fica, pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, até mais! Pessoal, 12 horas se passaram, e olha como é que ficou minha água sanitária, ela é excelente pra lavar banheiro, se vocês forem lavar roupa, gente, pelo amor de Deus, põe só na roupa branca, tá? Porque ela é bem potente, tá bom? Então, se vocês forem lavar banheiro, alguma coisa assim, pode jogar no banheiro e lavar, tranquilo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, conto com a visualização de vocês, tá bom? Vamos ver se a gente consegue mil visualizações num dia, porque eu sei que o nosso canal tem potencial pra isso, tá bom? E peço a vocês que cliquem no joinha, que se inscrevam aqui no canal, que comentem, porque só assim o YouTube vai entender que esse vídeo é bom. Então, bora correr, compartilhar com a família, compartilhar com os amigos, pra gente chegar a mil visualizações dessa água sanitária maravilhosa, tá bom? Então, fiquem com Deus, na Santa Paz de Deus, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!